E ontem, os vereadores aprovaram o PPA, que é o Plano Plurianual, que prevê as metas e ações para os próximos quatro anos aqui em Três Lagoas. Os vereadores realizaram uma sessão exclusiva para apreciação do Projeto de Lei 120, que dispõe sobre o PPA. Após a primeira votação do orçamento para o próximo ano, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas também realizou a primeira sessão para a votação do PPA, o Plano Plurianual, que prevê os investimentos e as principais ações para os próximos quatro anos. O PPA 2022-2025 é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. O vereador Paulo Verão apresentou uma emenda modificativa visando alterar a redação do artigo 7º, mas a emenda foi derrubada e o projeto foi aprovado na íntegra. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a aprovação do orçamento e também do PPA. Realmente estamos aqui finalizando o nosso ano orçamentário, fazendo a votação da nossa lei orçamentária anual, fazendo a votação do nosso plano plurianual, todo dedicado para o futuro dos próximos três anos do nosso município. Realmente é com muita responsabilidade que todos nós vereadores estamos aqui aprovando todo esse projeto para que o nosso executivo possa estar executando e trazendo muito mais desenvolvimento para o nosso município. Durante a sessão, houve muita discussão em relação à emenda apresentada, já que o vereador de oposição questionou o valor que o prefeito teria para remanejar no orçamento e também a forma de elaboração do PPA. Os vereadores da base saíram em defesa da administração de Ângelo Guerreiro e o presidente da casa disse que o PPA foi elaborado de forma participativa. Realmente precisamos ouvir a população, foram feitas audiências públicas, foi feito todo um entendimento entre todas as secretarias do nosso município para que a gente conseguisse copilar o melhor a entregar à nossa população e através desses próximos três anos realmente fazer o desenvolvimento acontecer no nosso município, em todas as áreas, desde a infraestrutura, asfalto, pavimentação, macro-drenagem, mas com um olho também na educação, na saúde e principalmente no nosso turismo, que realmente temos que alavancar para poder aí realmente fazer com que o nosso município surja a nível nacional e possamos aí realmente angariar mais recursos.